Ele fez... Ele fez... Ele fez... Ele fez... Ainda custa... A car... O mundo que seus... A seus olhos... A sua vida... Ele fez... A sua vida... A sua vida... A sua vida... A sua vida... Quelesh de lumina... A sua vida... A sua vida... A sua vida... I mosquitou oi... A sua vida vava... A sua vida vava... A sua vida vava... Sus que a monde commissions... Amém. Amém. Para provar.